Bem-vindos ao canal Jorge Gameplus, resumo do novo Pet Fusão Raposa. Galeria de Aparências Nota, o tempo começa a partir do primeiro valor de dano do animal de estimação. Detecar o tempo para diferentes animais de estimação derrubarem um personagem com vida de 1.010 e defesa de 102 é o seguinte. 8,4 segundos, King Yuxian sexta, menor que 9,6 segundos, Philost sexta, mais 14,2%, menor que 10,0 segundos, Comuna sexta, mais 19,0%, menor que 11,5 segundos, King Yuxian quarta, mais 36,9%, menor que 18,5 segundos, King Yuxian segunda, mais 110,2%. Nota, o tempo começa quando o animal ganha ódio. Análise de PVV Compare Dragão de Ossos Se julgarmos apenas pela produção total dos 10 segundos acima, que o nível 6 King Yuxian imortal tem 25% mais produção do que o bom Dragon nível 6, na verdade não é muito preciso. A razão está na terceira habilidade de King Yuxian, Coração Imortal. Esta habilidade será liberada no início da batalha, dura 12 segundos e depois é liberada a cada 18 segundos. Somente ataques durante a duração reduzirão o tempo de espera. Nível 6 King Yuxian imortal está preso neste momento. 9 vezes Sky Fox Flame reduz o tempo de resfriamento em 18 segundos e 3 ataques normais reduzem o tempo de resfriamento em 3,6 segundos. Então na segunda vez que Sky Fox Flame será liberada em apenas 8,5 segundos são acionados depois. Se você olhar atentamente para a imagem de saída acima, descobrirá que na segunda vez Shen Yuxian pode obter o efeito de Coração Imortal. Em outras palavras, da próxima vez, o Sky Fox Flame será acionado em cerca de 12 segundos. Quanto a saber se você pode obter o efeito do Coração Imortal no futuro, você deve falar sobre isso separadamente. Você não pode obtê-lo a menos que haja circunstâncias especiais. Nota, o Coração Imortal Imortal do nível 6 King Yuxian imortal reduzirá o resfriamento da Sky Fox Flame em 2 segundos. Enquanto o Coração Imortal Imortal do nível 4 King Yuxian imortal reduzirá apenas o tempo de espera em 1,5 segundos. Portanto, dentro de 12 segundos da duração do Imortal 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 4 nível, ou nível 5, King Yuxian imortal não pode acionar a Chama da Raposa do Céu pela segunda vez. E mesmo o próximo Coração Imortal Imortal não pode ser capturado, porque a Chama da Raposa do Céu foi disparada dentro de 1,5 segundos antes do Coração Imortal Imortal ser liberado. Em outras palavras, o dano subsequente será causado mais lentamente, está aí a maior diferença entre o nível 6 e o nível 6 do King Yuxian imortal. As habilidades do Bom Dragon são muito estáveis e têm tempos de espera fixos. Se as estatísticas forem adicionadas por 1 a 2 segundos, o Bom Dragon jogará outro conjunto de habilidades. Compare com o Coruna. Na verdade, não há nada que se compare, King Yuxian é melhor que o mesmo tipo de Coruna em PvE. Coruna não foi originalmente projetado para PvE, duas das três habilidades são habilidades PvP, e a única saída é a explosão normal da pilha de ataque. Já é muito bom causar mais de 1.100 danos. Cruna pode ser usado em PvE para escolher os mais altos entre os anões, para que serviriam os animais de estimação com dano mágico se eles não usassem Cruna naquele momento. Bruxaria de Lobisomem? A aparição de King Yuxian pode deixar Coruna completamente desanimado no PvE. O que é um polvo, eu realmente não estou familiarizado com ele. Aplicações e prós e contras Embora King Yuxian tenha substituído completamente Coruna no PvE, ele também tem limitações, não pode lutar contra grupos. Se você costuma farmar monstros materiais ou colocar uma cópia com muitos mobs, você ainda terá que usar Bom Dragon de Spirit Wind, ou mesmo Bom Bisque Hell. Ele só tem certo espaço de aplicação contra monstros únicos de alta defesa. Como o mágico proibido com pilares, o chefe da casa Freya, etc. Em termos de dano, o nível 4, 1135 pontos, e o nível 2, 702 pontos, King Yuxian são bastante satisfatórios. Depois que um conjunto de habilidades for concluído, o dano subsequente será mais lento. Monstro de Elite Flower Fairy pode causar 888 pontos de dano em 12 segundos. Nível 6 White Tiger pode causar 1214 pontos de dano em 10 segundos. Como um animal de estimação com dano de alvo único, sua maior falha é ser medíocre. Então a conclusão continua a mesma. Ele só substitui o Coruna no PvE. Quanto ao nível que ele atinge, depende de quanto tempo leva para usar o Coruna. Em termos de dotação de estrelas, é recomendado ter magia completa. Como o dano é muito alto e o ódio é agarrado, a vida não falta ao ser espancado por monstros. Recomenda-se trazer uma magia de poder de provocação, fogo, terra, nível 2, para o personagem ao usá-lo. Análise PvP A análise do PvP ainda começa na linha do tempo. King Yuxian VI 0 segundos, ganhe ódio 0,5 segundos, libere o coração imortal 2,2 segundos, solte a Skyfox Flame Em 2,7 e 3,7 segundos, o Skyfox Flame atingiu, causando 9x67 a igual a 603 pontos de dano, restaurando 50 pontos de saúde para os personagens e animais de estimação e reduzindo o tempo de espera do Skyfox Flame em 18 segundos. Em 4,5 segundos, o ataque normal acertou, causando 175 pontos de dano, restaurando 50 pontos de saúde ao personagem e ao animal de estimação e reduzindo o tempo de espera do ataque normal e Skyfox Flame em 1,2 segundos. Em 6,4 segundos, o ataque normal atinge, causando 175 pontos de dano e reduzindo o tempo de espera do ataque normal e do Skyfox Flame em 1,2 segundos. 8,5 segundos, o ataque normal atinge, causando 175 pontos de dano, reduzindo o tempo de espera do ataque normal e Skyfox Flame em 1,2 segundos, e o alvo cai no chão. Filoso Sexta 0 segundos, ganhe ódio 2,1 segundos, o ataque de sopro frio atinge, causando 261 pontos de dano e sobrepondo 3 camadas de gelo. 2,6 segundos, o segundo estágio do ataque de sopro frio atinge, causando 126 pontos de dano. 4,4 segundos, o campo de gelo eterno é acionado, causando 21 mais 163 igual 184 pontos de dano, sobrepondo 2 camadas de gelo. 5,3 segundos, a abertura do vento frio causa 21 pontos de dano e sobrepõe 2 camadas de gelo. 6,4 segundos, a abertura do vento frio causa 21 pontos de dano e acumula 2 camadas de gelo. 6,6 segundos, o ataque Bom Tail atinge, causando 142 pontos de dano, e o alvo fica congelado. 7,6 segundos, a abertura do vento frio causa 21 pontos de dano e acumula 2 camadas de gelo. Em 8,5 segundos, o ataque da cabeça do dragão atinge, causando 97 pontos de dano, e a abertura do vento frio causa 21 pontos de dano, sobrepondo 3 camadas de gelo. Aos 9,6 segundos, o ataque da cauda óssea atingiu, causando 161 pontos de dano, a abertura do vento frio causou 21 pontos de dano, sobrepõe 3 camadas de gelo e o alvo caiu no chão. Coruna Sexta. 0 segundos, ganha em ódio. 0,7 segundos, libera Echoes of the Pest e ganha uma anti-armadura que libera status anormal quando atingido. 3,3 segundos, Devouring Star, ataque normal, atinge, causando 156 pontos de dano, sobrepondo uma camada de perda de sanidade, desaceleração, explosão acumulada. 5,3 segundos, Aizen Brass atinge, causando 233 pontos de dano, mais Aizen Brass, alvo de autodestruição de coluna quando ela morre, causando 500 pontos de dano. 7,4 segundos, a Estrela Devoradora atinge, causando 156 pontos de dano e adicionando uma camada de perda de sanidade. 10,0 segundos, Devouring Star atinge, causando 156 pontos de dano, e detonando perda de sanidade, causando 308 pontos de dano, e o alvo cai no chão. A teoria é 312, já que o oponente só tem 308 pontos de vida restantes. Devido ao surgimento de novos equipamentos, os dados antigos não são mais aplicáveis, então Coruna e Bom Dragon foram reanalisados. Devido ao aumento no HP, defesa do personagem, Bom Dragon está ligeiramente em desvantagem, mas sua força ainda está online. Quem ganhou mais foi Coruna, o dano que uma vez foi transbordado pela explosão acumulada foi perfeitamente absorvido. Respondendo a King Yuxian, pode-se ver que a habilidade de explosão instantânea deste animal de estimação é mais forte do que a do Bom Dragon. Quando o Bom Dragon completa um conjunto de habilidades, 4,4 segundos, o dano total é de 571 pontos e a velocidade de movimento é reduzida em 2.400 pontos. O dano de King Yuxian é muito maior, 4,5 segundos, 778 pontos de dano. Mas outros animais de estimação também têm suas próprias vantagens. Durante o mesmo período de tempo, o Bom Dragon irá desacelerar em 2.400 pontos e irá congelar o alvo, equivalente ao atordoamento, por 2 segundos após 2 segundos. Coruna irá desacelerar o oponente após 1 segundo uma bola autodestrutiva que causa 500 de dano. O TTK subsequente de Bom Dragon e Coruna foi apenas 1,1,1,5 segundos atrás de King Yuxian. O ambiente PVP sempre foi desigual entre as duas partes. Controle em primeira mão, animais de estimação e saída. Neste ponto, não há muita diferença entre King Yuxian e outros animais de estimação de saída. O oposto do dragão de osso morrerá, e o oposto do polvo morrerá, e mesmo se fosse o rei dos lutadores, o frango da bala ou o tigre branco, eles seriam apenas espancados passivamente. Jogando o segundo violino? Qual é o movimento de apoio? Não é a mesma jogabilidade em cadeira de rodas do outro lado? A vantagem única de King Yuxian não é que o dano seja alto, mas que o Sky Fox Flame irá travar automaticamente, passar através de paredes e veículos. Se isso for um bug e for corrigido posteriormente, então não há necessidade de amigos com dragões de ossos avançarem para King Yuxian e o mortal. Em termos de saúde, não há muita diferença entre os vários animais de estimação, cerca de 400, e após a atribuição de estrelas não pode ultrapassar 500. Eles têm a mesma pele crocante, por isso não vou demonstrar. Se você se atrever a lutar, você será morto. Vale ressaltar que o nível 4, ou o nível 5, King Yuxian tem um bom desempenho em PvP e pode causar 630 ou mais de dano total em 4,4 segundos. Embora a segunda dose de Sky Fox Flame não consiga o bônus de Fuxiancha, ela não pode durar tanto tempo no PvP. Fim, se gostou já vai deixando seu like e compartilhando com seus amigos utopianos. Fui e até mais. Fim, se gostou já vai deixando seu like e compartilhando com seus amigos.